Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal Notícias de Filmes e Céreos e Informações. Vou dar informações sobre o filme que eu passei na sexta-feira, nesta quinta-feira. Soul Surfer, Coragem de Viver. Esse filme é de 2011, ele é um drama. É um filme dos Estados Unidos, ele é baseado em som. Ao dia 8 de abril de 2001, nos Estados Unidos. Esse filme foi arrecadado por um orçamento de 18 milhões, graças a fazer o filme de 18 milhões. Ele arrecadou 44 milhões. Soul Surfer, Coragem de Viver. Esse filme é baseado em uma história real. Da surfista americana Bethany Hamilton Teve 46% no site Hot Tomatoes nas críticas Veja o nome em inglês do filme, nome original. Soul Surfer Esse é o filme passando nesta quinta-feira De algumas informações do filme Notícias do filme também Se você gostou, curte, se inscreva no canal E até a próxima Tp Fan, Fan de Filmes e Séries Tchau Oi, bom dia, bom dia Bom dia Tô muito animado É gostoso Hoje Goto com presente Com a minha namorada Seis meses na rua Legal 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 mesmo, né? Seis meses Esperar chegar de viagem Estudando na cidade Perna, chega de viagem, vou levar a mel para ela, muito bom, pode dar uma peritinho com o outro, que ele vai lá. Seis minutos na luz Animada Vou ligar pra ela Falando Que ela tem um presente especial Oi amor, tenho que saudar de você Quando você volta de viagem Te dar um presente Vai gostar muito Nosso aniversário de seis meses De namoro Tô com saudade Tô com saudade Contei o sonho que você tá aqui comigo Contei a noite Eu tava olhando as estrelas Viu brilho das estrelas Lembrei que você olha Gostou? Quase volta de viagem Tchau amor Te amo O brilho do sol Não Não Se compara Com o brilho das estrelas Tá mal Não sei hoje pra você voltar É um presente maravilhoso Seu pra você Seis minutos na mão Ei amor Ei amor É você um presente? Boa merda Gostou um presente? Será que eu vou estar lá? Não Como eu vou estar lá? Eu vou estar lá Não, não sei seusion Não, não sei se Eu vou estar lá Mata Com o brilho Teia de lado Não sei se O brilho Bem Oxente Mais Tudo bom Isso é Tudo bom Sim Eu acredito depois talvez o beijinho deve ficar sozinho mas assim que bom pra você você foi maluco cheio mesmo não não sei se fosse beijar talvez não não me engano então eu vou falar um pouco do meu amigo mas sim eu vou dizer mas sim essas são as minhas que eu tenho vamo 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 Se inscreva no canal.